Uau, que lugar é esse? É o meu laboratório secreto, onde faço experimentos com comida. Ô, Sr. Sirigueijo, isso parece uma loucura. Acha isso uma loucura? Uau, espera só até ver. Isso! Uau! E aí, Bob Esponja? Sandy, o que está fazendo aqui embaixo? Eu estou fazendo um bico como gastrônoma molecular. O quê? Uma gasta o quê na mola ocular? O Eugênio está me pagando para colocar ciência no cardápio. Olha, eu estou com pressa. Já terminou o projeto especial? Bom, eu ainda estou trabalhando nele. E aí está? O seu novo hambúrguer! Espera, não! Não pode melhorar o hambúrguer de Siri. É a perfeição perfeita que não pode ser aperfeiçoada. Ah, ele durou um bom tempo. Faz duzentos desse para agora. Aqui está, senhores. Dois hambúrgueres novinhos. Aproximem-se e peguem seus hambúrgueres melhorados. Muitos hambúrgueres secretos depois. Eu vou fazer uma crítica boa. Nossa, mas que delícia. Hum, um pouquinho diferente. Mas o gosto é conhecido. Bom, isso não foi conhecido. Está se sentindo bem? Tem semente de gergelim nascendo nas suas costas. O que é isso? Ai, eu não devia ter comido o quadro. O hambúrguer novo está transformando todo mundo. Eu tenho que sair daqui. Quer saber? Eu acho que eu não vou comer esse hambúrguer, não. Come esse. Come meu pãozinho. Devore. Viatura 521, temos um surto de hambúrgueres malucos. Ah, tá legal. Eu estou no meu intervalo. Ai, ai, qual é? Estou no meu intervalo. Vamos lá. Venha comer. Sério, Sirigueijo. Isso é algum tipo de ação promocional nova? Com certeza pode fazer melhor que isso, Eugene. Quero dizer, você gastou piques de verdade nessa fantasia barata e sem graça. Eu achei ofensiva, para falar a verdade. Coma.